Boa noite, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver mais uma questão de exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil, é gratuito, só está dando um clique aí no link que você tem acesso a várias questões, como entradas, material totalmente grátis para estar estudando para o exame de suficiência, concurso público, estar estudando bem aí e agregando conhecimento. O meu contato no Facebook é o facebook.com.br contabilidade.tv O e-mail é esse que vocês estão vendo aqui abaixo. Pode estar entrando em contato. Hoje vamos resolver mais uma questão de exame de suficiência, a questão aí número 17 da primeira prova do ano de 2014 de bacharel. O assunto é contabilidade pública, questão aí cheirando a leite, acabou de sair, na verdade saiu ontem. E mesmo que não tenha o gabarito oficial, a gente está aqui resolvendo as questões e aguardando ansiosamente o gabarito oficial. Tomara que você tenha passado no exame de suficiência. Se não foi o caso, quando saiu o gabarito, se não foi o caso, eu peço que vocês continuem acompanhando o canal porque a gente vai estar abordando aqui vários temas contábeis aí que sempre caem nessa prova para você poder estar passando, conseguindo esse seu registro e estar aí, né, deslanchando a carreira. Vamos então resolver a questão número 17? Eu digitei ela aqui no Excel. Vamos ler juntos. Considerando a lei número 4.320 de 1964, a lei complementar número 101 de 2000 e as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, relacione o título da demonstração contábil aplicada ao setor público apresentado na primeira coluna com o conceito apresentado na segunda coluna e, em seguida, assinale a opção correta. Opção correta, viu? Bom, aí do lado esquerdo tem as demonstrações contábeis, né, numeradas, e do lado direito tem as suas definições. A gente tem que estar fazendo uma numeração, né, para encontrar a sequência correta e achar a resposta. Vamos resolver juntos. Primeiro, eu vou ler a definição aqui. Demonstra a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Bom, esse aqui é a definição aí do balanço financeiro, né? Então, a gente vai colocar o número 2 aqui, né, definição do balanço financeiro. Ele está lá no artigo 103 da lei 4.320.64, o balanço financeiro. Eu vou mostrar para vocês depois que eles fizeram simplesmente o copiar e colar da lei. Eles foram lá, fizeram um Ctrl-C, Ctrl-V, né, na gíria do computador, do pessoal que usa o computador, fizeram copiar e colar, e assim que foi, né, o critério deles. Aí, continuando aqui, a outra definição. Demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse aqui é o balanço orçamentário. Definição aí do balanço orçamentário. Artigo 102 da lei 4.320.64. Já a gente vai dar uma olhada nela. E por último, né, só sobrou o balanço patrimonial, né, vai ser o 3 aqui. Evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública, por meio das contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Sendo assim, a sequência correta é 2, 1, 3, né, letra C, de contabilidade. A sequência correta, com certeza, vai ser o gabarito letra C. E até se você não soubesse aqui a definição de balanço patrimonial, né, está bem claro aqui, né. Ele fala aí, aqui ó, balanço patrimonial. Ele evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial, né, patrimonial se relaciona com o balanço patrimonial, por meio das contas representativas do patrimônio público. Novamente, entra a palavra-chave aqui, patrimônio. Já daria para marcar a letra 3, é, perdão, já daria para marcar o número 3 aqui, né, sem mesmo conhecer a lei. Vamos agora ver onde que está esses artigos aqui, do balanço orçamentário e do balanço financeiro? Bom, para resolver essa questão, né, basta ele estar vindo aqui no nosso Google, né, amigo Google, dita lei 4.320, de 64. Você vai entrar aí no site do Planalto, é totalmente grátis, né, acessar a lei, você pode estar acessando aí do seu computador ou de qualquer lugar aí. E a gente tem que dar uma olhada ali, mais especialmente, no artigo 102. Vamos procurar o artigo 102 aqui, o artigo 102, que fala do balanço orçamentário. O balanço orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, né. Tá aí, então, a definição do balanço orçamentário, artigo 102. E a definição do balanço financeiro é o 103, né. O balanço financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Sendo assim, né, a gente tinha que estar conhecendo esses dois artigos aqui da lei para poder estar respondendo a questão. Fizeram copiar e colar. Então é isso aí, você vai ver que está igualzinho a questão. E a resposta é essa, gabarito letra C. Se ficou alguma dúvida, peço que envie um e-mail aí para o contabilidadetv.com Vou ter o maior prazer em respondê-las. Peço que se inscrevam no canal, é bem fácil, é gratuito. Só está dando um clique neste link e você pode estar se inscrevendo totalmente grátis. E vou desejar aquela sorte aí que você passe no exame de insuficiência, que dê tudo certo. Se não foi dessa vez, né, não desista. Não pode desistir porque a classe contábil só tem a ganhar com pessoas vencedoras como você. Valeu galera, aquele abraço e até a próxima. Sucesso, valeu!